Boa tarde para vocês, depois do almoço, quem comeu o amido, que estava muito bom o almoço. Primeiro eu quero parabenizar os organizadores, na pessoa do Gustavo, parabéns pelo evento. A gente aqui se sente em casa, está muito feliz de estar aqui. Eu agradeço por estar aqui para vocês também. Bom, o Gustavo foi muito feliz quando disse para vocês prestarem atenção. Então, eu vou tentar ao máximo suprir o que a gente entende que todo mundo precisa saber. Pena que a outra colega não esteja aqui, mas eu me associo a ela quando digo que o pessoal da TI, o pessoal, os programadores, eles são uma área bem diferente do que a gente está acostumado a fazer. Isso está mudando por conta da legislação que está vindo aí, enfim. Está ok? Posso sair daqui? É contigo mesmo? A gente vai ouvir muito falar sobre a LGPD daqui para frente, para quem ainda não conheceu. Nós temos um dado, a Serasa Spiri, ela fez uma pesquisa e na Europa, no Reino Unido mais especificamente, de cada dez pessoas, seis pessoas sabem o que é a GDPR, que é a Lei Europeia de Proteção de Dados Pessoais. A Lei Europeia, ela entrou em vigor em 2018. E as pessoas sabem, o fato de elas conhecerem a lei, elas conhecem o seu direito, fica mais fácil de proteger. Aqui no Brasil, 75% das pessoas nunca ouviram falar na LGPD. O que acontece? Isso é bem preocupante. Então, é o que a gente está procurando fazer. Quanto mais esclarecer as pessoas, informar, levar ao conhecimento do público, melhor. Então, vocês fiquem à vontade depois para perguntar. As áreas impactadas pela LGPD, eu vou dizer assim, não vai ter quem não seja impactado. De um lado, nós temos o titular dos dados pessoais, que a gente vai chamar de titular do direito. E todas as áreas possíveis, análise de dados, compliance, desenvolvimento de software, gerenciamento de produtos, jurídico, marketing, recursos humanos, segurança da informação, serviços de logística, o que acontece? Então, o jurídico, ele era chamado quando aconteceu algum problema. Depois, ele começou a ser chamado para se evitar um problema. E hoje, além disso, ele já é, já trabalha mais juntamente na criação das soluções. Então, a empresa vai criar uma solução, não tem mais como a gente fazer. Então, o trabalho é desenvolvido junto. O pessoal da TI, junto com o jurídico, junto com o pessoal do marketing e da administração. Tem que ser um trabalho, ele é bem... Ele não é mais hierarquizado de uma forma vertical. Ele está bem horizontalizado. Os departamentos, hoje, eles já trabalham de uma forma mais conjunta. Os efeitos práticos da LGTB. Desculpa também ferir os ouvidos de vocês com essa minha voz de taquara rachada. Ela não é uma maravilha, mas é o que a gente tem. Então, vamos prestar atenção, que pelo menos está escrito direitinho ali. E vocês podem acreditar no nosso material. Bom, desde as relações consumeristas, relações de trabalho, relações das escolas. A lei, ela refere o titular como... Ai, meu Deus. Todas as pessoas que respondem civilmente, ok. Ela trata de uma forma especial os menores de idade. E aí, quando a gente vai ver menores de idade no Brasil, a gente tem que sair da LGTB e ir para o ECA. E, não sei se vocês sabem, mas é sempre bom a gente repetir. O artigo 21 do Código Penal, ele diz assim, tu não pode dizer que tu não conhecia a lei. Não pode chegar para o juiz e dizer, ai, eu não sabia. Não vale. Então, para a gente ter um mínimo de cidadania, tem que ler, ou já ter lido, né? A Constituição Federal, o Código Civil, o Código de Processo Civil, o Código Penal, o Código do Consumidor, dependendo da área, o Código de Trânsito. Mais ou menos uns oito livros. Todo mundo aqui já leu tudo isso. Porque, né? Então, é um trabalho, assim, bem... Bem prático, né? A gente procurar levar, e a gente faz isso já. Nas escolas, tentando minimizar alguns efeitos e alguns problemas, né? Do pessoal que está... As crianças estão na internet, então, a gente trabalha com direito digital, conscientizando do uso, do bom uso das ferramentas que se tem. Por que que muitas coisas, muitas ferramentas, elas já são... Já preveem os 14 anos? Porque nos Estados Unidos, até 13 anos, é considerado mais vulnerável. Depois, não. Então, o que que... Muitos... As redes sociais, muitos aplicativos, olha, só pode usar depois dos 14 anos. Por quê? Para se eximir, para a empresa se eximir da responsabilidade. Por quê? Porque se for feito mau uso, quem vai responder serão os pais, né? Tem como responsabilizar. Não pode dizer, ah, foi a empresa, foi o aplicativo. Por quê? Porque ela já deixou, já alertou, já deixou claramente. E a gente até diz assim, olha, criar perfil falso é um crime, porque muitos pais, ah, vou criar um perfil do filhinho, né? Olha, minha filha, a gente vai mentir aqui para o Face que tu tem tanta idade, mas tu tem 10 anos, tem 11 anos, tem 9 anos. Isto é um exemplo péssimo que se passa para as crianças. Isso é falsidade aleológica, é previsto. Então, no Brasil, a gente tem o costume de tudo... De reconhecer firma, por quê? Porque as pessoas, primeiro, tu tem que provar que tu é quem tu é e o que tu vai fazer é o combinado, o que tu vai fazer, o que tu está dizendo é o que vai fazer. Então, isso é uma questão cultural que a gente precisa avançar, precisa vencer isto, né? Então, a gente já teve vários problemas de vazamento, isso tudo já tem lei prevendo reparação, responsabilização, isso tudo está no Código Civil. Por que a gente precisa de uma lei específica? para que ela atenda mais diretamente todo o setor de dados. Bom, a lei europeia, até a metade dela, precisa de um jurista para entender, para te interpretar adequadamente. Da metade para o fim, tu precisa de uma pessoa do TI para entender. Não tem como separar. Então, esses profissionais precisam trabalhar de uma forma conjunta, até para interpretar a lei, porque é uma lei específica e ela é bem técnica. Ela é muito rica nos termos de tecnologia. O Brasil é um ponto positivo, que teve a lei europeia como modelo e não fugiu muito. Então, as empresas já estavam se adequando, segundo a lei europeia, e agora, a partir do dia 20 de agosto do ano que vem, de 2020, já tem que estar tudo azeitado, tudo funcionando, tudo adequado. Por quê? Porque teve dois anos para fazer isto, e depois vai ter multa. Nós ainda não temos uma autoridade nacional que vai sair multando. Isto está até meio atrasadinho, mas em seguida nós teremos. Então, vocês imaginem, quando a lei europeia começou a entrar em vigor, um executivo de uma multinacional, um europeu, quando ele entra no condomínio e coloca lá o seu dado, a sua digital para entrar, ele já está protegido pela lei europeia. Se o condomínio não está de acordo, por algum motivo, vazar aquele dado, ele vai responder, de alguma forma. Porque é um europeu, e ele está protegido. Não sei se eu estou conseguindo me fazer entender, que a lei europeia protege o cidadão europeu onde ele estiver. E a lei brasileira, da mesma maneira, vai proteger o cidadão brasileiro aonde ele estiver. Então, pode pensar assim, mas a empresa pode dizer, não, eu não vou, vou deixar assim, não vou me adequar por enquanto. Enfim. É uma questão até de imagem da empresa. Por quê? Porque você vai dizer assim, ah, você não está de acordo? É uma lei de tecnologia? Não. É uma questão de direitos humanos. A lei foi feita para proteger a liberdade de expressão e a privacidade das pessoas. Então, são cláusulas constitucionais, são direitos, são princípios, são valores. Quando é criada uma lei, o que o direito quer? Ele quer proteger valores. Então, se você tem um valor, você precisa ter um princípio para proteger. E é isso que a lei veio fazer, veio proteger estes valores. A lei tem pelo menos dez princípios que a gente vai ver aqui no decorrer do material. Não está passando. Não está passando. Estou voltando. Quem se aplica a LGPD se aplica a todo mundo. Na verdade, nós temos de um lado o titular do direito, se aplica a toda empresa, pessoa física ou jurídica, ou qualquer empresa que tenha atividade que utilize dados. No caso, toda empresa trata dados. Hoje em dia, não tem nenhuma empresa que não trate dados. Todo mundo precisa. Então, vai ser aplicada a coleta, no armazenamento, no compartilhamento, a exclusão, entre outros. Os responsáveis pelo manuseio das informações, aqui é importante, nós temos o titular aqui no meio, o controlador, o operador e o encarregado. O controlador é a pessoa natural, jurídica ou jurídica de direito público-privado que decide, e essa é a que vai ser responsabilizada caso aconteça alguma coisa, o operador é aquele que opera mesmo, ele que colhe, é o que coloca a mão na massa mesmo, que realiza o trabalho, enfim, ali no dia a dia. E o encarregado é o agente previsto na lei, porque a gente vai ver adiante o que a lei prevê na questão das oportunidades. Eu tenho que correr um pouco. A definição de dado, definição de dado pessoal. A lei fugiu um pouco da definição geral de dado, mas para cumprir o objetivo dela, ele colocou aqui, qualquer informação que possa levar a identificação de uma pessoa de maneira direta ou indireta. E aqui foi falado em dados sensíveis, então nós temos os dados e os dados sensíveis. Na primeira palestra, me chamou a atenção. Então, o que é dado? Qualquer número de documento do RG, CPF, CNH, os dados de GPS, os identificadores eletrônicos, os hábitos de consumo digitais, qualquer elemento que possa identificar a pessoa, ela é considerada um dado. E nós ainda temos os dados sensíveis, que podem ser as crenças filosóficas ou religiosas, o DNA, dados de saúde, opiniões políticas, associação sindical, qualquer coisa que possa identificar a pessoa. e estes aqui, eles têm uma proteção especial nesta lei também. Requisito. Para aplicar a lei, ser estabelecido no Brasil, oferecer serviços ao mercado consumidor brasileiro, coletar ou tratar dados de pessoas localizadas no Brasil. O que é irrelevante para a aplicação da lei, a localização onde estão os dados, o meio de operação, nacionalidades dos titulares, ou o país sede da empresa. Se a empresa é brasileira, ela vai proteger o direito de um estrangeiro que esteja aqui, ou que faça uso, ou que tenha os dados tratados de uma empresa brasileira. Não importa se está no celular, no tablet, se está na memória de entrada da empresa, onde quer que esteja esse dado irrelevante para ser, para estar lá. Aqui, ela é taxativa, os principais direitos dos titulares da LGTB. Eu acho que vale a pena você... Bom, aqui não tem como ler, vai estar disponível, a gente vai disponibilizar, está no site. Eu peço desculpa para vocês, eu sei que está errado, mas é importante que estejam elencados todos os direitos dos titulares. Eu diria que vocês podem... vai ficar disponibilizado do material para vocês. Eu vou ler aqui rapidamente. Confirmação... Confirmação da existência de tratamento, acesso aos dados, correção dos dados incompletos. Uma novidade é a anonimização. O titular vai poder chegar para a empresa e dizer, tira o meu dado, ou então, dependendo da situação, trata o dado dele de uma forma... Vou sair daqui. A anonimização, o dado ele é usado, mas ele é usado de modo a não identificar o titular dele. E como é que a gente tem certeza disso? Que se tu faz o processo ao contrário da identificação, tu não consegue identificar. Então, essa é uma novidade que trouxe a lei. Por quê? Porque daí ele pode ser usado, mas ele não fere o direito à proteção de dados pessoais. Um dos exemplos de aplicação é extremamente abrangente a efetivação desde a menor operação do dia a dia até as grandes atividades empresariais. Aplica-se em relações trabalhistas, consumiristas, como já foi colocado. Negócios B2B também. Mesmo offline. As responsabilidades dos controladores e processadores de dados. Segurança, oficial de proteção de dados, que é, ou que pode ser o DPO. Registro de atividade de processamento de dados. Eu já vou falar do que se trata de DPO. Avaliação de impactos de dados. Proteção de dados. O pessoal da TI, ele e as empresas já faz muito tempo, está acostumado com a segurança da informação. A LGPD é diferente. Ela faz parte de todo o sistema de segurança da empresa, mas ela é uma lei voltada a proteger os dados pessoais. E o valor da empresa fica implícito em estar de acordo com a lei. O pessoal do compliance está sendo chamado nesse momento porque se a empresa precisa buscar, está em conformidade com todas as normas, com todas as boas práticas, a LGPD é fundamental que ela esteja também. Então, o pessoal de compliance também, ele é chamado nesse momento para que a empresa seja adequada. E não importa se é uma empresa pequena ou grande, para todos os dados, tem que se adequar. E isto deve ser, primeiro, aceito de uma forma tranquila e é uma ação que, como qualquer outra ação que a empresa tome, e é inevitável. Bom, eu estou só apertando aqui. Tá. As bases legais, o consentimento, que tem que ser claro, e tem casos em que não é o aceito. Pura e simplesmente que a pessoa clica ok, concordo, alguma coisa assim. O Google fez, quando se adequou à lei europeia, até um filmezinho com... Ele é bem didático, assim. Então, e outras grandes empresas de tecnologia também. Porque a lei coloca assim, não importa como a empresa vai fazer, pode fazer um desenho animado. Ela tem que colocar o quê? De uma forma clara o que ela vai fazer com os dados da pessoa. E o que a pessoa está concordando. Com o quê? Qual é o alcance? O que ela vai fazer? A forma que ela vai tratar de uma forma bem clara. Então, pode ser... Gente, eu posso dizer assim, pode ser um texto? Pode, porque não deixa de ser um contrato. Só que quem é que vai ler um texto com três páginas antes de aceitar o aplicativo. Ninguém vai fazer isso. Então, as empresas, e o desafio para o pessoal, para vocês, que desenvolvem, é criar esses mecanismos interessantes, de uma forma que seja rápido, porque ninguém consegue ler um texto de três páginas no seu smartphone. Então, a ideia é esta, que o pessoal tenha criatividade para se adequar. Aqui, é taxativo também. Aqui, prevê tutela da vida, proteção do crédito, proteção da vida, interesses legítimos, controlador financeiro, exercício regular do direito, execução de contratos, diligências pré-contratuais, estudos por órgão de pesquisa, e assim por diante. Execução de políticas públicas. Não temos ainda no Brasil a cultura do dado. Log, as empresas, não tem a cultura de ter um arquivo adequado, arquivar os logs, guardar log, enfim, essa questão toda. O dado também não faz de muito, não temos essa cultura, devemos ter. Nós estamos lutando para isso. Já tem umas que estão bem adiantadas, e é um trabalho bem bacana. A referida lei registra, de forma inequívoca, a necessidade de interesse legítimo e autorização para coleta de dados pessoais. E está tudo taxativo. Qualquer dúvida, ela foi bem escrita, não deixa muitas brechas. nós temos dez princípios que a gente pode resumir de uma forma bem didática aqui para vocês, que é o seguinte. o dado, ele tem que ter uma finalidade específica para que ele está sendo tratado. O que a empresa vai fazer? Não pedir dados além do que ela vai precisar, do que vai ser preciso para aquela ação. Então, ele tem que ser específico, tem que ter a concordância do titular. Ele tem que estar especificado de forma clara. Tem que ser usado de boa fé. A pessoa, o titular do dado, ele pode revogar a anuência que ele deu para o tratamento. É uma lei bem principiológica. ela é bem específica nesse sentido. Então, cumprir a LGTB é estar de acordo com os direitos humanos. Então, a gente não tem, assim, o que dizer. Eu não sei como é que está o meu tempo. Eu coloquei no nosso título que seriam desafios, até que eu falei de desafios, agora tem oportunidades que é bem interessante. A gente sabe que na Europa abriu 28 mil postos de trabalho para o encarregado dos dados na empresa. O encarregado, ele é tratado como o agente da empresa que vai ficar responsável para se comunicar com a autoridade nacional, que é a agência que no Brasil ainda está para ser criada, mas que a lei prevê, é obrigatório ter. Ele vai se comunicar com os operadores que fazem o tratamento de dados, e aí entre as terceirizadas, os funcionários, os prestadores de serviços, todos os agentes envolvidos, ele vai se relacionar também com o titular do dado. Então, o consumidor tem uma demanda, não é o SAC, ele vai ter que saber como vai ser atendida essa demanda do titular de dados. Então, este está previsto no artigo 41 da lei, ele é tratado como encarregado. Ele é Data Protection, ele é um officer, a gente chama ele de DPO, porque ele já, a gente já, já tem essa figura a partir da lei europeia, e é uma oportunidade, porque as coisas estão mudando, a gente sabe que muitas crianças entram na escola hoje, e quando elas saírem, cumprirem toda sua idade escolar, muitas profissões serão extintas, e da mesma forma que a gente sabe que muitas profissões serão extintas, outras estão aí, estão chegando, e uma é o encarregado, previsto no LGPD, que pode ser de qualquer setor da empresa, pode ser do jurídico, pode ser do ATI, pode ser do marketing, pode ser do SAC, várias áreas de atuação. O bom é que ele faça parte da diretoria, ou seja equivalente, tenha um orçamento próprio, por quê? Porque ele vai ter que dialogar com todos esses agentes interessados. Então, é uma oportunidade para quem quer apostar numa carreira muito promissora, e o mercado está aí, está pedindo esses profissionais, e nós não temos ainda pessoas totalmente habilitadas. A gente sabe que tem a certificação, você pode atuar como encarregado sem a certificação, tranquilo, mas com a certificação pode atuar também no mercado exterior, pode ser um DPO em outros países. o pessoal está bem animado, os jovens, porque é uma coisa nova, e é bem interessante, por quê? Porque ele já está, a gente já está vendo em algumas instituições uma dança de cadeiras, então, tira o pessoal daqui ou dali, e a contratação também já está acontecendo, é bem interessante. então, eu acho importante que vocês, que são de uma área específica, daqui a pouco, se interessarem por este tipo de carreira. Como eu já falei, ele recepciona e atende as demandas titulares, interage com a autoridade nacional, e é interessante que, assim como o compliance, ele esteja na diretoria, se bem que a gente sabe que o pessoal de compliance não conseguiu toda essa importância que deveria ter. O que ele faz está previsto na lei também. Embora, ainda, de um modo geral, as pessoas não entendam que haja tantos problemas, nós temos um dado aqui, que na Europa, até janeiro deste ano, foram reportados mais de 40 mil incidentes de vazamento de dados pessoais. Desde a entrada em vigor da lei europeia, em maio de 2018. É um volume bem significativo. E agora, vou dizer para vocês que esta anuência e toda a relação do titular com a empresa, e a gente lê essa aqui, empresa, que vai tratar os dados, que pode ser pessoa natural ou jurídica, pública ou privada, de direito público ou privado. E as empresas públicas, elas, é vedado passar os dados para as empresas privadas, a menos que haja interesse e está elencado e é taxativo na lei as condições para passar. e se a empresa pública, ela compete no mercado como empresa privada, ela vai ser tratada na lei como se empresa privada fosse. Então, é uma das características. políticas, né? Bom, a gente sabe que contrato faz lei entre as partes. Então, o que é um exemplo de uma forma que eu vou dizer para vocês que a empresa vai fazer. Para se adequar a lei, ela vai ter que olhar contratos. A anuência do titular de dados para o tratamento dos seus dados pessoais, ele é feito através de um contrato. E não tem como criar um contrato genérico. Isso é feito de empresa para empresa. É uma forma muito personalística, né? de poder cumprir com esta regra. O documento tem que prever a retirada ou a portabilidade dos dados. Muitas empresas investirão em segurança da informação para se adequar a fazer cumprir a legislação com gestão de segurança integrada de contratos. Bom, tem muitas empresas que já estão à frente, que já fazem há muito tempo, há muitos anos, o setor financeiro é a mais avançada nessa questão toda, desde o compliance quando as outras empresas começaram a falar em compliance, e o setor bancário já fazia isso há muito tempo. Mas a gente sabe que tem umas que não tem nada de segurança da informação. E essa lei não vai querer saber se é uma microempresa, se é um profissional autônomo, se é um profissional liberal. A lei não discrimina. Ela atinge pessoa natural e jurídica. Então, por quê? Porque se tratou dados, se trabalha com qualquer dado pessoal, se não fosse assim, não teria porquê ter uma lei para proteger os princípios que a gente já citou aqui. Ah, não é porque é uma empresa pequena. Teve dois anos para se adequar. E aqui os agentes que eu considero que sintetiza bem essa questão. Nós temos a empresa, a autoridade nacional, o DPO e o contrato. O contrato é uma ferramenta, é um instrumento hábil a efetivar a lei, vai proteger o usuário e vai integrá-lo à empresa. O encarregado, o DPO, que a gente costuma mais dizer, é o encarregado dentro da empresa que vai unir todos esses pontos. Seja a ferramenta, a forma que é feita, os contratos, ele que vai se comunicar com a autoridade nacional, que é outro agente importante do sistema, é a atividade supervisora. E a empresa, que pode ser uma pessoa que é pessoa fisico-jurídica, de direito público ou privado, que realize tratamento de dados. Então, entrou no prédio, deixou lá a sua digital, entrou no condomínio, deixou a sua digital. Todos aqueles dados que a gente já falou, as preferências, daqui a pouco, a pessoa é identificada por suas preferências políticas, enfim, é um dado pessoal e está protegido também pela lei. tá? Então, os princípios básicos é a liberdade de expressão e o respeito à privacidade, tendo os menores de idade um tratamento especial na lei, na LGPD. Como é que está o meu tempo? Bom, pessoal, eu não, eu gostaria assim que vocês ficassem preocupados, porque a ideia é esta, é fazer com que vocês conseguissem entender a importância de se adequar à lei e que a gente tem pouco tempo. Temos até agosto do ano que vem, então, foi um pouquinho, vai dar tudo certo e é um investimento que a gente entende bem interessante para as empresas. Por quê? Porque está ligada a imagem da empresa. a empresa se adequando à lei direitinho, ela está dizendo para o mercado que ela acredita, ela protege os direitos humanos, ela tem um propósito, porque a gente trabalha com toda essa tecnologia, com toda a questão jurídica e o que importa, toda máquina ela é colocada em ação para colocar o ser humano como o agente principal no centro das atenções. No mais, eu estou à disposição. Muito obrigada. Aplausos. Aplausos. Aplausos.